No Alerta Geral, bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Vamos começar o nosso bate-papo político com informações importantes para os segurados da Previdência Social que deixaram de realizar a prova de vida nos meses de outubro e novembro do ano passado. O tempo, como conta o repórter Marcos Vinícius, está ficando curto para milhares de cearenses que devem atualizar os dados cadastrais até o dia 31 de janeiro. Chega com mais informações, Marcos Vinícius. O calendário está passando e os aposentados e pensionistas do INSS, Instituto Nacional de Seguridade Social, que ainda não fizeram a prova de vida obrigatória em 2021, devem ficar bem atentos. Os prazos começam a vencer agora em janeiro para quem está com pendências na atualização de dados cadastrais. Se atrasar a realização da prova de vida, o pagamento do benefício é bloqueado e, depois de um tempo, se nada for feito, é cancelado. O INSS adota essa medida como forma de provar que a pessoa está viva para que os pagamentos continuem sendo feitos. Segundo o INSS, são ao menos 3,3 milhões de segurados que precisam fazer, entre janeiro e abril, a prova de vida referente ao ano passado. São milhares de beneficiários da Previdência Social no Ceará que não podem esquecer desse compromisso. Os pagamentos das aposentadorias e das pensões começam a ser suspensos em fevereiro, se isso não for feito. Uma informação importante. Até 31 de janeiro de 2022, quem tem prova de vida vencida entre novembro de 2020 e junho de 2021. Caso não seja feita a nova validação, a suspensão do benefício começa em fevereiro. Com redação do Ceará agora para o Jornal Alerta Geral, Marcos Vinícius. Jornalista Beto Almeida, chegue mais perto e a gente troca ideias sobre esse calendário importantíssimo para os aposentados e pensionistas do INSS que devem realizar a prova de vida na agência bancária onde recebem o benefício. Importante lembrar, Beto Almeida, que há poucos minutos o repórter Sátrio Salles nos trouxe a informação sobre a decisão do INSS em suspender a perícia médica para quem está recebendo o auxílio doença. A medida foi adotada em função do número elevado de casos da Covid-19 e também de síndromes gripais. A perícia é realizada de forma presencial no consultório médico, gerando assim mais riscos de contaminação. Quanto à prova de vida, jornalista Beto Almeida, para quem não realizou a atualização dos dados cadastrais nos meses de outubro e novembro de 2021, tem até o dia 31 deste mês para fazê-lo. Quem não fizer a prova de vida terá o benefício suspenso a partir de 1º de fevereiro. Jornalista Beto Almeida, segurados do INSS, não podem deixar de fazer esse procedimento tão simples que garante a manutenção do benefício. Bom dia! Beto Almeida, análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luzinô. Bom dia novamente aí aos nossos ouvintes. De fato, Luzinô, os segurados não podem deixar de fazer essa prova de vida e muito menos negligenciar mais. A gente tem que admitir que já foi dado um prazo aí suficiente durante a pandemia para que esses beneficiários ficassem em casa, não corressem riscos. Porque, afinal de contas, Luzinô, o procedimento em si é simples demais. Vamos combinar. Basta ir a qualquer agência bancária. Você vai na agência bancária, onde você costuma realmente receber o seu benefício e lá mesmo você faz esse procedimento da prova de vida. Você pode argumentar o seguinte. Ah, Beto, mas você sabe a dificuldade de pessoas que moram no interior, onde na realidade não tem agência bancária e tem aí que eles recebem naqueles chamados correspondentes bancários. Eu sei, Luzinô, tem muitos casos assim e eu conheço vários. Aqui mesmo, no Vale do Jaguaribe, o município de Palhano é um bom exemplo. Boa parte dos aposentados, Luzinô, tem que se deslocar ou para Aracati ou para o município de Russas. Então, para evitar esse movimento aí todo mês, eles acabam aguardando a lei de recebimento na casa dos correspondentes bancários chamados. E aí, de fato, tem toda aquela coisa de você se deslocar, de pagar passagens, enfim, é um transtorno? É um transtorno, mas é necessário. E a gente tem que dizer o seguinte, nós temos aí mais de 3 milhões, são 3 milhões e 300 mil segurados que precisam fazer, entre janeiro e abril agora, essa prova de vida. Então, é aquela história. Se tem que fazer, não dá mais para protelar. Tem que se garantir, Luzinô, isso o mais rápido possível. É claro que quem não pode, de jeito nenhum, porque está inválido, porque não consegue mais andar, aí sim. Aí tem que realmente ligar lá para o INSS, pedir a presença, uma visita hospitalar ou em domicílio. E pode fazer isso ligando pelo telefone 135 e resolve tudo.